Pessoal, bom dia! Eu já tô aqui na Zelo Óptica, no Anhangabaú, na Sebastião Mendes Silva, pegando o óculos que eu ganhei de brinde por uma indicação de uma cliente, e você também pode ganhar o seu. Gente, olha que lindo! Aliás, tem vários, eu tô aqui demorando pra me decidir, mas fatalmente é esse mesmo. Então, vem trazê-lo, fala que você viu a Fátima, no canal da Fátima, que você vai ganhar um brinde aí também, tá? Beijão!